Portanto, ó, gritando justiça agora, Batião. A mãe dela está ali. Todo mundo muito indignado porque ela iria trabalhar hoje, ela estava de plantão. A Patrícia, mãe de dois filhos, ela que estava sozinha em casa quando foi atacada brutalmente, não teve como se defender e, infelizmente, o principal suspeito é, sim, o ex-marido. Ela tinha um atual namorado, viu, Bati? Ele chegou a ser ouvido, mas ele apresentou um álibi, ele estava trabalhando, então, este namorado dela, que ela tinha um relacionamento há muito pouco tempo, desde que ela se separou no ano passado, esse namorado não é considerado suspeito, apenas o Carlos. Informações ditas pela delegada, também pela investigação, que já está coletando provas, existem imagens dele também entrando, saindo da casa dela, ele estava com marcas de arranhões no pescoço, fortes indícios e ela tinha muito medo dele, né? Justiça! 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 Vamos ouvir o último áudio da Patrícia antes de ser assassinada. Ela já dizia, ela já citava o nome do homem que acaba de ser preso e confessar o crime. Põe no ar. Percival de Souza, essa menina foi coagida a tirar medida protetiva, isso demonstra que essa medida protetiva está cada vez mais pífia diante de atitudes, que devem dar proteção à nossa sociedade, que devem dar proteção a essas pessoas. Pois é, a medida protetiva faz parte da lei da Maria da Penha, exatamente com o objetivo teórico, evidentemente, de garantir segurança para uma mulher que está sendo ameaçada. Mas, na prática, a gente registra isso aqui a todo momento no Cidade Alerta, a medida protetiva não serve para proteger a ninguém. Não há monitoramento, não há fiscalização. A medida protetiva é concedida, a mulher continua sendo ameaçada e, não raro, assassinando. Exatamente como nesse caso da enfermeira, onde aconteceu tudo o que eu acabo de dizer. Medida protetiva, ameaça, insegurança, assassinato, bate.